Londres, Pequim, Lisboa, Amsterdão. São apenas quatro cidades no mundo que pode consultar numa nova aplicação para telemóvel que integra tudo o que quer saber em guias turísticos, escritos e ouvidos. É mais um avanço tecnológico e foi criado por portugueses. Já recebeu um galardão das Nações Unidas feito por historiadores. É destinado a quem gosta de viajar e saber um pouco mais sobre quase tudo. Nós vimos da área da história e aqui o que nós criámos foi uma espécie de um template para organizar a forma como se contam as histórias nas cidades. E criámos um formato e foi esse formato que foi validado e a forma como o fazemos. E por isso quando temos um guia, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro e falamos dos portugueses, é falado como um encontro de culturas, ninguém descobre ninguém, ninguém acha nada. A aplicação instala-se no telemóvel como tantas outras, basta procurar na internet, clicar, instalar e depois vai descobrindo. Eu posso ver quais são as cidades que temos, Boston, Castelo Branco, Coimbra, Elvas, em inglês. Temos a primeira descrição, posso clicar para fazer o download ou abrir, se for o caso. Nós abrimos a aplicação e a aplicação começa logo com quanto tempo eu tenho disponível. Duas horas, se tenho que regressar ao ponto de partida ou não, se quero evitar interiores, ou seja, só quero fazer caminhadas na rua. Ele gera montura em Elvas. Os conteúdos que ele colocou, como bem, têm três pontos de interesse. A nossa aplicação, o utilizador diz quanto tempo tem disponível, duas horas. A aplicação tem em conta a localização do utilizador, o seu tempo disponível, o horário das coisas que há para ver naquela cidade. Quando o utilizador se aproxima dos pontos de interesse, recebe uma notificação e depois faz mais sentido porque teve esta introdução, se quiser, ou esta história de contexto que o ajudou a perceber. A instalação é gratuita, consulta do texto e das fotos, também o uso do áudio é que já não. Se eu quiser ter acesso à parte premium do lugar, ou seja, ao conteúdo áudio ou ao resto do texto, aí terei que pagar. Falou-me num negócio financeiramente exigente. Estamos a falar de quanto? Produzir estas cidades nestes níveis de idiomas pode custar cada cidade por onde atingiu os 100 mil euros porque há estas preocupações na China de ir procurar uma voz de um chinês no mandarim que seja perceptível por toda a China, uma China onde existem dezenas, centenas de idiomas. Uma das fontes de receita da GITT é a possibilidade de qualquer empresa ou qualquer pessoa anónima, particular, poder integrar com textos próprios a aplicação JIT.travel que depois vai distribuir o conteúdo por outros utilizadores.